Ó Deus Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e apaga altíssimos teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas, ó ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua acompanha o engano. Assentaste-te a falar contra o teu irmão? Falas mal contra o filho de tua mãe? Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te aguirei e asporei por ordem diante dos teus olhos. Ouve, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver que vos livre. Aqueles que oferecem o sacrifício de louvor me glorificará. E aqueles que bem ordenam o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.